Não sei se você não é de nada, não sei se você não é de nada. Bateram, 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 bateram. Na hora da sua prisão, o senhor sofreu algum tipo de agressão por parte da polícia? Muito. O que aconteceu? Deram sacola, me desmaiou três vezes e queriam que desse tudo, não foi o que eu não tinha. O senhor ficou com algum tipo de lesão dessas agressões ou não? Nossa, era minha boca mesmo que tá quebrada. O senhor fez o exame de corvo de delito? Isso. O de vermelho do lado de lá, que é o irmão do Josué que ficou preso, e o outro aqui que também participou desta execução, deste assassinato. Estão saindo liberados para responder em liberdade agora do Fórenoc Reis. Estão saindo pela porta da frente depois de terem cometido esse homicídio. A Mayara tá tentando, dá pra liberar o áudio da Mayara aí? Vamos tentar liberar o áudio da Mayara? A Mayara tá tentando falar com eles. A Mayara tá correndo, sendo agredido por familiares, familiares da vítima. A Mayara tá correndo, é dessa forma. Vamos acompanhar. É uma situação bastante difícil aqui do outro lado. A Mayara tá revoltada com a situação, tentando fazer justiça aí com as próprias mãos. A Mayara tá voltada com a situação, tentando fazer justiça aí com as próprias mãos. A Mayara tá voltada com a situação, tentando fazer justiça aí com as próprias mãos. A Mayara tá voltada com a situação, tentando fazer justiça aí com as próprias mãos.